Eu só boto pipap no meu samba Pode ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicleta e eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí, o samba rock, meu irmão É, mas em compensação Eu quero ver o bug e o bug de pandeiro e violão Eu quero ver o que o samba e frigideira De uma patocada brasileira É, mas eu só boto pipap no meu samba Quando eu vi o samba tocar com tamborim Quando ele pegar no pandeiro e usar pumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicleta e eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim É, eu quero ver a confusão É, eu quero ver o que o samba rock, meu irmão É, mas em compensação Eu quero ver o bug e o bug de pandeiro e violão É, eu quero ver o que o samba e frigideira De uma patocada brasileira É, eu quero ver o bug de pandeiro e violão